E rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar indo alugar um carro pra trabalhar aqui nos aplicativos Ao longo do vídeo eu vou explicando tudo pra vocês Pra você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Almeida, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo há 3 anos e meio E há 5 meses eu gravo vídeo aqui pro YouTube, exatamente hoje, dia 23 de agosto, completa 5 meses que eu tô gravando o vídeo Já tem mais de 100 vídeos aí, tá? E eu trabalho aqui com Nissan Versa, tá? Um carro próprio Hoje eu vou estar indo alugar um carro lá, só que o carro não é pra mim, tá? Vou alugar um carro pro meu amigo Thiago, tô indo lá com ele Eu nunca aluguei carro, ele também nunca alugou, vamos ter a primeira experiência, né? E vou estar mostrando pra vocês que assim como nós temos dúvidas também, a gente vai estar, vou fazer um vídeo e vou estar mostrando pra vocês Tô indo lá na casa dele, pegar ele lá pra gente ir lá na Unidas, vamos alugar na Unidas, né? E é isso, vai acompanhando aí que eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Tô aqui com o Thiago Beleza? Tranquilo Estamos chegando aqui já na Unidas, aqui de Santana, vamos alugar o carro Eita, olha só Aí o Thiago ele trabalha CLT, né? Ele trabalha de segunda a sexta E tem o sábado e domingo livre, né? Então ele tava com esse tempo livre aí Aí chegou em mim e perguntou, né? Ele falou, mano, ele perguntou o que eu achava Eu falei, mano, mete marcha Alugou um carrinho pra você conhecer, fazer um teste Ver se é bom pra você, se vira pra você Aí ele alugou, pegou o carro do sogro dele Trabalhou um domingo, dia dos pais, né? Gostou? Gostei pra caramba Deu pra sentir as emoções de um motorista de aplicativo Gostou, fez um valor bom ainda, fez 300 e pouco, né? 330, graças a Deus Conseguiu livrar ainda 200 reais, galera Seguiu livrar 200 reais Então, eu falei pra ele, dia dos pais é um dos melhores dias do ano, né? Mas dá pra você fazer seu dinheirinho Ainda mais que é uma renda extra, né? Assim como eu comecei lá atrás, eu comecei como renda extra também E hoje em dia já tô aí diretão, já há 3 anos no aplicativo Aí agora vamos lá, ele vai alugar 5 dias, né? A ideia é primeiramente alugar 5 dias E ver quanto que ele consegue fazer aí E é, o que vier é lucro, né, mano? Com certeza, o que vier é lucro A ideia é tirar, os primeiros dias, tirar já, eliminar o valor do aluguel E pegar o sábado e domingo todo de lucro pra mim É que nem você falou, você falou, ah, se eu conseguir livrar 300 reais aí, tá bom Exatamente Porque o cara ia tá em casa, mano Sem fazer nada Sem fazer nada, jogando videogame Já vai ganhar um dinheirinho, mano Porque, mano, CLT é foda Eu lembro da época que eu era CLT Você recebe dia 5, chega dia 8, você não tem mais dinheiro Você paga as contas ali E não tem de onde tirar É 70 reais a diária, e olha lá, a gente chega a 70 contas O que você ganha, né? Na CLT você ganha 70 reais Assim, é um serviço que eu agradeço muito pra Deus Por estar trabalhando onde eu tô, mas, cara, é muito pouco É porque é aquilo, tipo, você só tem aquilo, né? Você não consegue fazer uma hora essa e tal E aqui pra você vai ser uma renda essa Você vai tá conseguindo fazer seu dinheirinho a mais, né, mano? Exatamente Aí ele tava pensando em financiar um carro, né? Eu falei, mano, espera ver qual que vai ser dessa regulamentação Porque a gente não sabe como que vai ser, né? Porque ele espera um pouquinho Aluga o carro, faz seu teste Vê se é isso mesmo que você quer Se você vai se dar bem Porque não é todo mundo que se dá bem Aí, se for isso mesmo Continuar do jeito que tá aqui Aí você vai lá e financiar seu carrinho Aí é isso que ele vai fazer E aí vai pagar que nem eu No começo eu pagava só de final de semana O dinheiro que eu fazia de final de semana Eu pagava minha parcela ali de meio pouco E a ideia dele também Mas vai dar tudo certo Já deu certo Já deu certo, né? Só de tá... Tendo nesse primeiro passo É, já tá dando certo Daqui a pouco tá com seu carrinho financiadinho também Se Deus quiser, né? E é isso E tipo, pra ele não vir a alugar o mês inteiro Porque como ele é CLT, né? Então ele vai trabalhar no caso... Você sai cinco horas, né? Cinco horas E tem das cinco, vai? Das cinco ou as dez da noite pra trabalhar aí Isso E o final de semana O primeiro passo é fazer a... Tentar fazer a parcela o mais rápido possível Pegar de segunda a sexta e o sábado e meio domingo Isso, mano As três semanas restantes Aí é o que eu fazia Eu comecei fazendo isso, mano E assim, tentar pagar de trás pra frente também Pra poder me livrar logo do financiamento Quando financiar, né? É, exatamente É isso mesmo É pra cima Você já tá... Já teve a primeira experiência Vai ter as próximas agora? Vai ter certeza se é isso mesmo? Sim E já era Só meter marcha a trabalhar e... E já era E você nunca logou carro, né, Thiago? Não Então também nunca loguei Vamos ver agora qual aqui é Vamos ver Aí... Mas a gente sabe que você precisa ter um calção, né? Um cartão com calção Um limite de crédito ali pra você deixar reservado Lá Caso venha acontecer algo, né? E você precisa ter IAR na sua CNH, né? Exerce a atividade remunerada Sei se você não consegue E que nem você falou Tá mais ou menos 85, 86 reais a diária, né? De um Argo Que é o carro que você tá vendo, né? Exatamente Categoria ali Argo, HB20 Esses carros aí Que vai dar em cinco dias Você falou quantos? 300 e poucos? Ah, o valor do aluguel Com o seguro Porque tem o seguro também Que deixa mais caro Isso O seguro Tem vidros e pneus lá Se tem alguma novidade Tomara a Deus que não Mas assim Esses cinco dias Vai tá dando Mais ou menos Um 650 50 Mas mesmo assim Você vai conseguir Trabalhando Você vai trabalhar certinho Vai conseguir Lebrar seu dinheiro Estamos quase chegando Na Unidas aqui Aí lá A gente vai mostrar um pouquinho Pra vocês do procedimento Dando tudo certo Mostrar o carro Mostrar o carro Vamos ver o que é Vai assistindo aí Vai aguardando Tanto a pouco a gente A gente vem aí Mostrando pra vocês Como que foi E rapaziada Já chegamos aqui na Unidas Já pegamos a senha Tem 11 pessoas Nessa frente E é isso Vamos aguardar Olha os carros que tem aqui Fiat Pulse HB20 dos Novos 208 E é isso E o Varsinha aqui também Maquina marginal Ali do lado tem a Canindé Canindé ali do lado De ensolarado Lima de piscina E eu olhando Cara O cara é famoso Não quer ser reconhecido E rapaziada Beleza Estamos saindo aqui Da Unidas agora Meio dia e 27 Ficamos lá Aí Ela pediu pra você Ligar na central Tem que ligar na central Primeiro reservar E depois da reserva Tando tudo ok Aí você Só retira o carro Porém Não tem planos De 2, 3, 5 dias Como o Thiago Queria fazer Tem um plano Somente mensal Na Unidas Nas outras Eu não sei dizer Como eu falei Eu nunca aluguei carro O Thiago também nunca alugou Só tem Em poucos dias Assim Pra pessoa A passeio Carro de passeio Carro de pessoa Que não vai trabalhar Com aplicativo E como Dele é aplicativo Aí Não deu certo Então estamos Estamos indo embora Sem o carro Aí o rapaz Ofereceu O Gui de Mob Por 2.300 Foi isso? Isso 6.000 6.000 km Então esse é o valor 2.300 por mês 6.000 km É o que você pode rodar Categoria compacta Ali os carros mais simples Aí A gente até pensou A gente ia pagar 600 reais 600 reais Para rodar 5 dias Aí você pagar 2.300 É caro pra caramba Mas aí A gente O Thiago Preferiu não É pensar um pouquinho É pensar melhor Porque já fugiu Dos meus planos Porque a ideia Era 5 dias Agora vou sentar Pensar E a grande questão É porque ele é CLT Ele não vai ter O tempo todo Integral ali Para trabalhar nos aplicativos O tempo dele Vai ser mais Vai ser mais reduzido Então aí Que acho que Talvez pode ser que Ficaria inviável Porque ele vai Teria só Ele No caso a gente Estava até conversando Ele iria trabalhar Direcionado Tem aqui a Pompé Dá pra ele fazer Os seus 30, 40 50 reais Até chegar no trabalho Você vai de ônibus Lá de bom que você já ia de carro Duas horas Para chegar no seu dia Duas horas Duas horas Para voltar Então Aí A ideia dele Era sair 5 horas Trabalhar até umas 9 10 horas Da noite E depois Ir embora Você já chega em casa 8 horas Praticamente 30 horas Aqui em São Paulo Apesar de não ser longe As coisas não são longe Mas é Você vê Pra quem não mora longe É duas horas Para ir Duas horas Para voltar Imagina pra quem mora longe Então o transporte Aqui você perde muito tempo Aí Então Vamos deixar pra próxima A gente vai Sim É o bom que ficou Pra quem Tá querendo alugar Pra ser É Pra quem queria saber O valor Aí Tá Até que não demorou tanto Tipo Tinha Acho que era 11 Uma das horas da frente Acho que foi uns 40 minutos Mais ou menos É 40 minutos Mas foi de novo Porém O que eu achei estranho É que você fica esse tempo todo Lá Para depois eles pedirem Pra você ligar E reservar E até alguém ali Verdade 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 Que aí a gente já Nem precisava ficar esse tempo todo na fila E lembrando galera Tiago quer fazer um teste Ele quer saber como que é Eu falei Meu O teste sempre é válido Você vai alugar ali Por um meizinho Você vai ter a noção Se é bom pra você ou não Então É válido Porém Como a gente já falou No caso dele Que é SLT Não vai ter todo o tempo disponível Aí ia ficar Tipo Bem puxado Eu falei pra ele Mano Você ia conseguir livrar Mas você ia livrar Tipo Bem menos Do que quem trabalha Em período integral Nos aplicativos Exatamente E a gente achou Que talvez Pudesse valer a pena Porque ele ia pagar 650 657 657 Somente em 5 dias Então Pra você ficar O mês todo E a ideia Nos primeiros Nos 3 primeiros dias Tirar o valor Do aluguel Aí sim No final de semana Esticar bem Pra poder fazer Meu novo Isso aí Já queria Já queria deixar um salve Pro rapaz Que a gente encontrou Lá na Na Unidas Ele me reconheceu Esqueci até de perguntar O nome dele A gente tem uma breve conversa Ali Se estiver assistindo Deixa aquele comentário Certo mano Tamo junto Obrigado aí Pelo carinho Pela atenção Acho que você perguntou O nome dele Você perguntei Não lembro se eu perguntei Eu sou meio esquecido Também Eu tenho déficit de atenção Aí eu não lembro Se eu perguntei o nome dele Mas não estou com o ideal Aí ele Ele falou que tem um Sandero 2010 E tá Querendo alugar um também Pra rodar nos aplicativos E galera Além da gente achar inviável Por fato dele Não trabalhar O tempo integral Na Uber A gente tem que pôr em conta Que desses dois e trezentos Ainda tem um combustível Né Exatamente O combustível aumentou Né No caso ele ia rodar no álcool Que é mais barato Mesmo assim Tá caro Né Tipo tinha que pesquisar Quantos KM Faz o carro Né Por mais que Serem econômicos Acho que o Mobi E o Creed São carros econômicos Mas mesmo assim Tem que ser uma Uma conta Que você tem que analisar Muito bem Sentar Ficou tudo na ponta Da caneta Né Pra você Depois não se arrepender É isso que o Thiago Vai fazer Né Thiago Sentar lá Ver se Se bate as contas E dependendo ou não Ele vai tomar A decisão dele Se ele aluga ou não Pessoal Não conseguimos alugar Lá pela Unidas Porém conseguimos alugar Aqui pela Localiza Beleza Foi cinco dias Thiago Cinco dias Cinco dias né Saiu Saiu o total de quanto aí 600 reais Mais em conta 600 reais Porque ele quis colocar As proteções né Ele falou Será que precisa Eu falei Que você sente no seu coração Ele colocou proteção De terceiros Proteção De vidro também Você colocou? Não Essa não né Tá mas já colocou Alguma proteção Sem proteção Sem proteção nenhuma Ia dar 500 500 e pouco 510 né Ele colocou pelo menos Proteção para terceiros Mas não vai acontecer nada Se Deus quiser Daqui a pouco Eu vou mostrar aqui No aplicativo do Thiago As opções Das categorias Tinha o Fiat Argo Foi o Argo Você pegou? Foi Tinha o Argo O Gol O Mob E tal Vou mostrar aqui para vocês Na tela do celular E rapaziada Deu ruim Não conseguimos sair com o carro Como vocês podem ver Deu ruim de novo A gente foi na Localiza Aqui da Rodovelha da Barra Funda Porém O Thiago Estava com 500 reais Só de limite Eles precisam de mil reais Ele ia alugar por 5 dias Deu quanto mesmo? 600 reais Deu 600 É 609 Proteção completa E mais o valor do calção Queria que ter Vai mil e Aí no meu cartão Tinha Porém Eu ia deixar só o número Que eu não estou com o cartão físico aqui Que eu não sei onde ele está Aí Resumindo não deu certo Aí a gente tentou No guichê da Unidas Aqui Que é do lado É lado a lado dos dois Mais em conta E estava mais em conta até E tinha 208 Tinha o Peugeot 208 Tinha o HB20 E tinha outros carros bons também Estava mais barato Proteção completa Porém Eu trouxe o meu cartão físico aqui E eles Só aceitam o cartão físico Para deixar o calção Então por conta disso Oi, o Não deu certo Aí na próxima a gente tenta Vou ver se eu Se eu acho o meu cartão Procurando lá em casa E eu achei que só com Com a numeração E o código de segurança Daria Aí vou ver Eu já bloqueio O meu cartão logo Já peço o outro E a gente tenta Numa próxima Né Thiago A gente vai Você vai tentar O plano B Que é seu sogro Né Isso No final de semana É Pelo menos No sábado e domingo Aí se vocês quiserem Eu mostro Os ganhos deles Como é que foi Eu ganho de iniciante Quem tá começando Mas é isso Não deu agora Mas numa próxima Dá certo E como a gente já falou Lá no começo do vídeo Ele pretende financiar um carro Então ele quer fazer testes Testes Ver mais ou menos Quando ele gasta de gasolina Ver mais ou menos Quanto ele ganha por dia E a parcela De carro hoje em dia Tá muito mais barato Do que um aluguel Eu queria estar fazendo Esses testes aí Então é isso Thiagão Boa sorte aí Se Deus quiser Vai dar certo Você pegar o carro Do seu sogro Já vai trabalhar mais E numa próxima Quando você for alugar o carro Vai dar tudo certo Demorou? Demorou? Demorou É isso rapaziada Pra você que me assistiu Até aqui Muito obrigado Tentei mostrar pra vocês Como que é pra alugar Não deu certo pra mim Mas acho que deu pra vocês Entender mais ou menos Do que você precisa aí Então Obrigadão Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis É nóis É nóis Caralho Tô tão natural Que eu esqueço Valeu Valeu